Bom dia, gente! Hoje nós vamos tirar o dia para um treino muito especial, que completa o cronograma de treinos da sua semana. Por que só? Porque ele compensa toda a sua musculatura. Nós vamos fazer alongamento e flexibilidade. Alongamento porque estica a musculatura. Sabe as fibras musculares? Você vai esticar. Durante a semana, exercícios, alguns exercícios, as fibras musculares, quando fazem muita força, se rompem. Sabia? É natural, é normal. É um processo. E o alongamento ajuda na recuperação, para o metabolismo refazer essas fibras. Vamos dizer assim, né? Para melhor entender. Então, quando elas se rompem, vai lá ao metabolismo e durante um dia ou dois, até você sente dor e recupera essa musculatura de uma forma que ela fica mais forte. O alongamento vai ajudar muito nessa recuperação e vai melhorar suas dores musculares. Vem comigo para você ver. Eu vou começar com o pau de vassoura, porque ele estica mesmo. Então, vamos lá. Só estou com dor na lombar. O que é lombar? É essa parte aqui, ó. Tá? Aqui é a lombar. Aqui é a coluna cervical. Você geralmente tem dor na cervical quando você tem muita tensão durante o dia a dia, né? E você tem muita, ou algum probleminha, alguma vértebra que pode estar muito próxima da outra, começa a pinçar e dá dor. Ou aqui. Ou simplesmente por falta de compensação. Então, vamos lá. Segura o pau de vassoura aqui. Olha os meus férios. O que que vai ser? Você vai soltar até onde você conseguir e vai voltar devagar. Aí você solta de novo. Não chega a subir. Aí sobe. Ó, a cabeça tá totalmente solta. Vocês estão vendo? Sua não chega até lá embaixo. Solta até onde você conseguir. Ó, vou ficar de perfil. Soltou. Voltou. Soltou. Voltou. Soltou. Voltou. Ficou. Fica até onde você conseguir. Aqui, aqui, aonde você conseguir. Aí solta bem a cabeça. Vira. Isso. Balança a cabeça. Isso. Balança a cabeça. Solta a cabeça. Isso. Fica um pouco aí. Inspira. Respiração normal, tá? Devagar. Você sobe enrolando, ó. Como se tivesse um fiozinho te puxando por aqui. Tá vendo? Ó, eu subo enrolando e desenrolo aqui em cima. Tá? Até aí, tudo bem? Se você achar necessário, você pode repetir esse movimento. Você para o vídeo. Volta. Ou faz uma segunda vez. Repete esse movimento. Você vai sentir um grande alívio na região lombar das tuas, da tua coluna. Ou seja, nas tuas costas. O próximo. Você tá aqui, ó. Tá aqui. Você vai subir, esticar, 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 esticar. Até onde você não conseguir mais. Se você precisar, ó. Você afasta as mãos do pau de vassoura. Põe a barriga pra dentro e puxa o braço pra trás, ó. Um, dois. Tá vendo? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Solta o ar. E vamos descer. Volta a mão, ó. A mão aproxima no pau de vassoura. E desce até onde você conseguir. Isso. Dá uma paradinha aí. Conta até cinco. Solta a cabeça. Um, dois, três, quatro, cinco. Subiu. Respira. Isso. De novo. Você afasta, olha o braço, ó. E vai se esticar. Estica lá atrás, lembra? Ó. Lá atrás. Um, dois. Cabeça olhando pra frente. Três, quatro. Puxa bem o braço, ó. Cinco, seis, sete, oito. Mais uma vez. Solta o ar. Une mais o braço e vai soltar aqui na frente, lembra? Ó. Desce, 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 desce. Até onde você for capaz. E solta a cabeça. Conta até cinco. Um, dois, três. Solta a cabeça. Quatro, cinco. Sobe enrolando, ó. Enrolou, enrolou. Afasta as mãos. Ó. Isso. Desenrolou. Colocou o ombro e a cabeça. Aí começa a subir os braços e vai lá atrás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Solta o ar. Solta o ar. Isso. Agora você vai descer comigo, ó. Isso. Desceu. Pega o pau de vassoura e coloca aqui na sua frente. Veja bem. Eu tô sentada no calcanhar. Tão vendo? O que que vai ser, só? Você vai rolar com a mão o pau de vassoura lá na frente, ó. Lá na frente. Até onde você conseguir. Tem gente que vai ficar com o bumbum pra cima do calcanhar. É falta de mobilidade articular. Só com esses exercícios que vai melhorar isso. Então você fica onde você conseguir. Se você conseguir sentar no calcanhar, vai ser melhor, tá? Se não conseguir, não tem importância. Vai fazendo alongamento que vai melhorando sua mobilidade articular. O que que é mobilidade articular, só? As suas articulações, todas elas, joelho, quadril, ela vai ficando com maior movimento se você fizer os exercícios certos. Ok? E eu tô te dando esses exercícios pra melhorar a mobilidade articular. Vamos lá. Olha, tá vendo o pau de vassoura? Tá vendo os meus dedos? Eu vou rolar, ó. Um, dois. Demoradamente, ó. Quando eu rolar, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou esticar o máximo a ponta do meu dedo. E vou alongar as minhas costas. Ó, isso vai dar um alívio muito grande na minha coluna, na minha região lombar. Por quê? Eu vou estar espaçando. Dando oportunidade da musculatura puxar a coluna e dar um espaço pras vértebras. Normalmente, a tensão muscular, ela não deixa as vértebras da coluna, que é tudo disquinho, ficar, como é que eu vou dizer pra vocês? Muito espaçado, né? Começa a juntar. A musculatura vai ficando forte e o disco começa a juntar. Esse exercício começa a espaçar. Tô exagerando aqui, tá? Começa a dar espaço nas vértebras da tua coluna. É por isso que alivia, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Veja que eu rolo o pau de vassoura na pontinha do dedo, né? Muito bem, agora você vai deixar uma perna dobrada e a outra esticada. E a outra esticada. Vai colocar as mãos aqui, ó. Do lado. Tá vendo? E vai sentar em cima desse calcanhar, ó. O que que vai acontecer? Você vai sentir esticar aqui, alongar aqui, ó. A musculatura da tua coxa, o quadríceps e ligamentos do teu joelho. Se você conseguir, você pega o pau de vassoura e vai lá na frente, ó. Um, estica o braço. Dois. Aí você vai começar a sentir aqui a perna, ó. Tá? Então você vai na sua medida. Se não der pra esticar a perna inteira, ó, dobra um pouquinho. Porque cada um tem uma medida, né, gente? E com os exercícios, vai soltando a perna. Vai de uma hora pra outra. Então, ó. Você vai, se você tivesse com a perna dobrada, faz com a perna dobrada, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Abaixa a cabeça. Cinco. Seis. Sete. E oito. Voltou, sentou. Senta do lado. Não se joga todo o movimento. É devagar, tá? Senão você pode dar um mau jeito. Muito bem. Aí você estica devagar. Aquela perna aqui tava dobrada. E dobra a outra. Ó. Certo? Dobrou. Você vai sentar em cima. Isso. Ai, sua. Eu não consigo ficar em cima. Faz só a tentativa. Só a tentativa e fica aqui com a mão. Se você consegue sentar em cima da perna, pega o bastão e vem comigo, ó. Alonga, puxa. Um. Dois. Ai, sua. Mas aí dói essa aqui, exatamente. Três. Quatro. Cinco. Eu não falei que não ia doer. Seis. Dois. Oito. Sete. Oito. Nove. Dez. Fica um pouco aí. A gente alongou a outra coxa. Agora estamos alongando esta aqui, tá? Tá? Se você não conseguir fazer com o pau de vassoura, perder o equilíbrio aqui, você desce aqui o tronco, ó, até onde você conseguir. Se a tua perna estiver dobrada, você deixa ela dobrada. Com o tempo ela vai esticando, tá? Na sua medida. Então, ó, você tá aqui, ó, ai sua, mas segura aqui o chão pra você não cair, ó, e puxa o tronco sentado em cima do calcanhar, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu fiz o mesmo exercício, devagar, sentou. Eu fiz o mesmo exercício que eu fiz com o pau de vassoura. Mas se você não conseguir se equilibrar no pau de vassoura, faz desse jeito, tá? Dá na mesma. Agora você devagar desdobra a perna, isso. E senta com a perna estendida. Ah, só nem isso eu consigo. Não tem problema. Senta com a perna dobrada. O importante é você colocar o bumbum lá atrás, tá? Ah, mas eu vou fazer assim? Vai, até você conseguir ficar mais mole. A sua musculatura fica mais longa. Os seus tendões ficarem com uma elasticidade um pouco melhor. Aí você vai soltando e sua perna vai descendo normalmente. E você consegue ficar assim como eu, fica aí como eu, tá? Segura no tornozelo. Se você estiver aqui, tudo bem. Se você estiver lá também, tudo bem, tá? Agora você vai, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Puxa o peito pra baixo, ó. Sete, oito. Voltou, respira. Se você conseguiu fazer sem o pau de vassoura, experimenta pegar o pau de vassoura agora. E vem comigo. O mesmo movimento, ó. Só que você estica o braço, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Só. Mas eu não consigo necessitar com a pele estendida. Gente, vocês têm que aprender a respeitar a medida de vocês. Faz aonde você tá. O importante é você fazer o movimento, ó. Um, dois, três. Ah, mas eu vou fazer com a perna dobrada. Vai até a sua musculatura, detrás da sua perna, alongar. E você conseguir descer. É uma questão de medida. O exercício é o mesmo. Viu? Então, vamos lá. Mais uma vez. Um, dois, três. Estica, estica, estica. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Voltou. Respira. Agora, você vai ficar aqui. Isso. Os braços lá, ó. Tá? Ó. Faça a mão. Você vai puxar aqui, ó. Tá vendo a minha? E vai andar com o dedinho. Anda. 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 Fica um pouco aí, sem deixar, sem afrouxar o braço. O dedinho fica fazendo força, ó. Pra te puxar. Volta. Anda com o dedinho lá na frente, ó. Isso. Conta até oito aí, ó. Com o dedo, puxando os seus braços pra frente. Isso vai dar um alívio muito grande. Agora, esse braço. Coloca aqui. E anda lá, lembra? Você vai fazer com o outro agora. Estica. 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 Anda com esse pra frente e com o outro do lado. Cinco. Seis. Sete. Oito. Voltou. Respira. Isso. Tamo junto até aqui, né, gente? Pra subir, não suba de repente. Ó. Senta em cima do calcanhar. E vai enrolando, ó. Desenrolou. Esticou. Muito bem. E agora? Agora aqui, ó. Abre o joelho pé com pé. Pé com pé. Põe o pé um pouco mais pra frente, ó. Desliza. Ó. Desliza. E o dedo lá na frente. Tem gente que aqui já vai sentir o alongamento. E tem gente que vai precisar andar com o dedo lá na frente pra alongar. A mesma coisa. A mesma coisa. Você vai esticar, ó. Estica. 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 Voltou devagar. Respira. Estica. Estica. De novo. Desceu. Ó o dedo andando. Se você aqui já sente que tá alongando, fica aqui. Tá? Se acha que dá, vai lá com o dedo, ó. Um. Dois. Vai andando até onde você conseguir. Três. Quatro. Aí fica alongando. Ó o dedo. Um. Estica. 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 E voltou. Respira. E. Pegou o pau de vassoura. Estendeu as pernas. Tem que cortar aqui, tá? Pegou o pau de vassoura. Estendeu as pernas. E deitou. Devagar, ó. Coloca primeiro a cintura. E depois a cabeça. Pegue uma almofada. E coloque a sua almofada aqui embaixo do bumbum. Tá vendo, ó? Eu tô aqui, ó. Eu coloquei a almofada aqui embaixo, ó. Tá certo? Ó. Não é nas costas. É embaixo do bumbum. Se você tiver uma bola murcha, dá pra usar a bola também, tá? O que que você vai fazer? Você vai subir. E vai descer bem lentamente. Devagar. Olha pro céu. Subiu. E desceu. Repete. Olha pro céu. Subiu. E desceu. Quando subir, empurra o umbigo pra baixo. Subiu. E desceu. Mais uma vez. Subiu. E desceu. Repete. Subiu. E desceu. E desceu. Vocês viram que com a almofada aqui, erguendo o bumbum, fica mais fácil você colocar o umbigo no chão? Então aproveita essa dica de colocar a almofada na ponta do bumbum pra você fazer os abdominais. Esse exercício relaxa a sua região lombar, alonga. E esse exercício te ajuda a fazer o abdominal no chão e alonga a sua lombar. Olha que massa. Agora você vai virar. Virou. Isso. E vai compensar fazendo alongamento lá pra trás, subindo o fortalecimento um pouco. Subindo e fazendo o fortalecimento um pouco das suas corpos. Ó. Você vai subir e descer. Subiu. Ticou, fica um pouco. E desceu. Subiu. Fica um pouco. E desceu. Subiu. Só aqui. E desceu. Subiu. E desceu. Subiu. E desceu. Subiu o pau de vassoura. E desceu. Subiu. E desceu o pau de vassoura. Certo? Muito bem. Pra fechar com chave de ouro, agora só se a gente fizer assim, ó. Comigo. Você vai pegar o pau de vassoura aqui na frente. Você vai tentar colocar o pé. Às vezes, quem é mais gordinho, fica difícil colocar o pé. Se ficar difícil, coloca aqui, ó. Tá? E faz a mesma coisa. Puxa contra o seu tórax, a perna. Você deve se esforçar pra fazer aqui. E, ó. Relaxa a cabeça. Estende até onde você conseguir. E voltou. Ah, não consigo muito. É melhor você estender pouco. Sentir que você está desenvolvendo a musculatura. Deixando ela mole. De trás da sua perna. Do que forçar e ter alguma fisgada. Vai devagarzinho. Estende o que der. E volta. Isso. Você vai perceber que você tem um longamento. Longa... Bom alongamento. Quando você conseguir esticar tudo. Tá? Você pode repetir isso aqui até 10 vezes. Bem lentamente. Tá certo? Eu vou trocar de perna. E faça com a outra. Se conseguir, tudo bem. Se não conseguir, já faz. Coloca aqui e puxa. Tá? Então, vamos lá. Vai até onde der. Vou ter que virar, viu, Mauro? Senão eu vou ficar escandaloso. Muito bem. Trocou de perna. Ó. Tenta. Isso. Você pode ainda virar o joelho pra tentar. Certo? Depois, bem devagar. Olha o joelho. Quem tem problema, vai devagar. Coloca o joelho aqui no meio. E tenta estender. Certo? Se você sentir muita dificuldade, deixa o pau de vassoura aqui, gente. E puxa. Tá? Vamos lá. Colocou. Colocou. Então, estende. Você vai perceber que quanto mais você faz esse movimento, mais fácil fica e a sua perna vai estendendo um pouco mais. E a sua coluna também vai relaxando. Vou repetir. Você pode fazer até dez vezes esse movimento. Tá certo? Colocou. Inspira. 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 E voltou. Devagar, você vira de lado e senta. Tá? Esse treino você pode e deve fazer toda semana. No final de semana, onde você concluiu os seus treinos. Tá? Isso vai ser muito bom pra você. Qualquer pessoa pode fazer alongamento. Alongamento cura. Alongamento previne lesões. Você sabia disso? E quem tem lesão, só quem tem, alongamento cura. É só você fazer na sua medida e ter paciência pra ir conseguindo esticar o músculo devagar. Ok? Dê meu joinha aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam. Tem um monte de gente que precisa, ou melhor, todas as pessoas devem fazer e precisam de alongamento. Tá bom? Beijo grande. Até o próximo vídeo.